Hoje finalmente solinho, depois de uma semana de chuva e finalmente vai-se poder sair para andar de bicicleta. Estava a ver que ia ficar as férias todas em casa. Até já pessoal, porque hoje está um dia maravilhoso, hoje vou ao encontro da TGV e vamos lá fazer mais umas ótimas. Está-se a acabar a semaninha de férias. A primeira semana foi o Bagandã. Estava sempre a chover. Vila Euda Escócia estava a chover. Aqui fazia um sol, quase estava a ir para a praia. Aqui faz chuva, lá faz sol. Ando sempre ao contrário. Vamos ver se vem a Malta. Aqui vem a Malta. Aqui vai. Aqui vai. Aqui tem a ver e é essa. Aqui é a padrasta, para tirar-me na vista. Já lhe despeço. Hoje vim-lhes, pôr e vim-lhes, pôr e vim-lhes. Agora se vieram. Música 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 Vamos lá, vamos lá Estás a preparar para sprint Estás a preparar para sprintar A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para pedir uma vida, uma salva do Pai. Esse é o nosso corpo, essa é a puta casa. Então o homem que está diante, deixa a ver ganhar a mesa blanca. Essa madeira é boa. Obrigado. Eu quero gravar suas cores. O resto pode ser em preto e branco. Eu quero gravar suas cores. 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 Eu quero gravar suas cores.